Música Ô Ju Ô Ju Eu quero ouvir de vocês Eu quero ouvir a outra vez Eu quero ouvir de vocês Eu quero ouvir a outra vez Bela 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 Oi Alex Bela O que você conhece essa guerra mais? Dá um risinho, dá um risinho Renê Dá um risinho Renê, dá um risinho Ô Ju, dá um jóia aí Ju Dá um jóia aí Ju Dá um jóia aí gente Ei amor, dá uma jóia aí Se conta ajuda, dá uma olhadinha Ei amor, tu tá olhando Dá uma olhadinha Dá uma olhadinha Dá uma olhadinha Não quer não Não vai ficar gravado, não quer não Dá uma olhadinha aí cara Dá um jóia aí velho Dá um jóia aí Dá um jóia aí Ó quem